O vídeo de hoje tem uma revelação bombástica e uma acusação gravíssima sobre o ex-técnico do Atlético Cuca, considerado um dos maiores da história depois de vencer a Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Mas antes de entrar nessa polêmica, eu gostaria de pedir o seu like, que é muito importante, e te dar uma dica mais do que especial. O final de semana está chegando e junto com ele, vários jogos exclusivos no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Europeu. Então é a sua grande chance de fazer uma renda extra com apostas esportivas. E a casa de apostas que eu indico hoje é a Bet7K, que está chegando para revolucionar o mercado com as melhores cotações, com o saque mais rápido via Pix, além, obviamente, do maior bônus da categoria. Somente na Bet7K você pode ter um bônus de até R$ 1.200 após o seu primeiro depósito. Então não perde tempo, acesse agora o primeiro link na descrição. O primeiro link eu deixei também aqui embaixo fixado no comentário. Abra a sua conta na Bet7K e bora fazer uma renda extra nos jogos desse final de semana. A polêmica veio lá na Rede 98, depois de uma entrevista exclusiva com o ex-meia atacante do Atlético, Daniel Carvalho. Ele esteve em campo naquele fatídico 6 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético. Naquela ocasião, na rodada anterior, o Atlético tinha se livrado do rebaixamento, mas o Cruzeiro ainda não. O Cruzeiro precisava desesperadamente de uma vitória que acabou vindo de forma vexatória. O Cruzeiro venceu o Atlético por 6 a 1 e muitos acreditam que aquele jogo foi vendido, porque era nítido que os jogadores do Atlético não queriam jogar, era nítido para quem assistiu a equipe que algo de muito errado havia acontecido. E o Daniel Carvalho acabou abrindo o bico, fazendo grandes revelações e até mesmo acusando de forma unilateral o técnico Cuca de ter participação naquele resultado. Até hoje eu fico sem entender, né? Tanto que um, eu acho que a minha demissão, vamos dizer assim, entre aspas, né? Foi naquele jogo, porque eu entrei no intervalo chutando o negócio de Gatorade, gritando, brigando e todo mundo quieto, fechado, de cabeça baixa e eu, tá, e eu sou assim, eu sempre fui aquela pessoa de achar que quando algo está errado, eu dou a minha opinião, acabo expondo. E naquele momento ali eu fui o único que gritei no intervalo do jogo, gente, me desculpa, nós podemos tomar seis, mas eu fui acostumado aqui no Sul de jogar Grenal, de ser criado no Internacional, e se eu tenho a oportunidade de derrubar o Grêmio, eu vou com força, eu derrubo, se eu tiver que concentrar cinco dias seguidos para derrubar o Grêmio, eu vou concentrar cinco dias seguidos e vou derrubar o Grêmio. E naquela época nós tínhamos a faca e o queijo para derrubar o Cruzeiro. E teve um gol que me chamou a atenção, que foi o Roger, o Roger Flores atravessou o campo numa cobrança de escanteio nossa, de área a área e fez o gol. Aí eu falei, não, 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 parei um pouquinho, algo está errado, não pode ser normal. Agora se pegasse o jogador de velocidade, que fizesse de área a área atravessar, se fizesse o gol, beleza, mas o Roger, o Roger era mais inhaca que eu. Não dá, não dá, não dá. Eu falei, parei um pouquinho, algo está errado, entendeu? Então a gente acabou tomando uns gols ali que eu sinceramente não consigo entender até hoje. Acho que se eu tivesse calado minha boca e ficado quieto, daqui a pouco eu teria ficado no Atlético no ano seguinte. O Cuca, querendo ou não, tinha muito vínculo com o Cruzeiro naquela época, porque ele tinha saído do Cruzeiro e assumido o Atlético, ele tinha um carinho, um respeito pelo Cruzeiro também. Acho que para o Cuca foi o melhor resultado. De repente o Cuca queria que a gente perdesse, pode ser que sim, mas não de seis, né? Até porque eu acredito que o Cuca não gostaria de ver o Cruzeiro na segunda divisão. Enfim, são situações que até hoje eu paro para pensar, não consigo entender, mas é que nem eu falo, infelizmente eu acabei participando do maior fiasco da história do Atlético e eu vou ter que levar pelo resto da vida. Então como você viu, nas palavras de Daniel Carvalho, ex-jogador do Atlético, ele entende que o Cuca poderia ter participação nesse resultado, que o Cuca poderia ter gostado de não rebaixar o Cruzeiro, já que ele tinha uma recente ligação com o rival do Galo. Eu confesso para vocês que aquele jogo foi muito estranho, não tenho uma opinião formada, mas eu sempre achei que aquele jogo foi vendido, que algo de errado aconteceu. Mas como ninguém tem prova de absolutamente nada, vai ficar aí essa polêmica para ser resolvida nos próximos dias. Certamente a mídia, a imprensa vai procurar o Cuca que vai rebater o Daniel Carvalho de alguma coisa. Estou ansioso para ver o que o ex-treinador do Galo, o mais vitorioso da história, tem a dizer a respeito disso. Enquanto isso, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que o jogo foi vendido ou não? Os jogadores mesmo entraram de salto alto devido a ter se livrado do rebaixamento na rodada passada. A sua opinião é muito importante, comenta para mim aqui embaixo. Não se esquece de sair do vídeo, deixar aquele like que é muito importante e de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas posso voltar a qualquer momento. Então não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho e ficar ligado nas próximas notícias.